Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Só um minutinho pessoal. Bom pessoal, voltei, voltei com novidade. O vídeo de hoje não era esse, só ia bater um papo aqui com vocês, mas já que chegou, né? Eu passei ali na cozinha, já peguei a tesoura. Eu vou aproveitar e fazer um unboxing com vocês, porque não sei se vocês estão ouvindo, mas essa caixinha aqui está chorando. Vocês estão ouvindo, pessoal? Um chorinho de neném? É uma caixinha de sapato, ó, bem pequenininha. E está chorando, pessoal. Então, eu vou abrir aqui com vocês. Pra gente ver quem é que está chorando nessa... Dentro dessa caixinha. Eu procurei o meu estilete, mas eu não encontrei, então eu peguei a tesoura. Bom pessoal, brincadeiras à parte, né? É claro que ele não estava chorando, mas... Ah, gente! Pessoal, esse bebezinho que chegou, ele é bem pequenininho, ó. Ele tem tamanho... Ele não é... Não seria tamanho de prematuro, mas ele é... O tamanho de um bebê recém-nascido, assim, bem miudinho, tá? Ele deve ter aí uns 38, 40 centímetros. Com ele veio... Essa roupinha... Um babadorzinho... De cachorrinho e um macacãozinho... E um bichinho... Ah! Esse bichinho aqui... E veio também... Olha que ideia legal! Veio também... Veio também uma chupetinha, ó. Essa chupeta... Deixa eu ver como que eu mostro. Ó. Essa chupeta... É... Artesanal. De um lado tem o imã, né? Isso aqui, pessoal... Eu, se eu não me engano, é uma... Dessas... Pra quem faz bijuteria, sabe? Um entremeio, sabe? De colar, uma conta, assim, acrílica, ó. No caso desse aqui, é transparente, né? Ó. E aí, colocaram, ó. Olha que ideia legal! Um outro entremeio, no caso desse aqui, é uma estrelinha transparente e no meio tem uma bolinha amarela, ó. E essa alcinha aqui... Aqui no Japão tem uns pacotinhos que vêm com esses corações... São coraçõezinhos, viu, pessoal? Que as crianças, as menininhas, né? Costumam comprar pra fazer pulseirinha, colar... Aí encaixa um coraçãozinho no outro, sabe? E aí faz colarzinhos, pulseirinha, sabe? E aqui a pessoa colocou como se fosse aquela argolinha da chupeta, ó. Eu achei a ideia bem interessante. Olha que gracinha que fica, pessoal. Pra quem... Que nem a salha, né? Que é um kit, assim, bem pequenininho. É mini mesmo, né? E esse bebê, que é um bebê bem pequenininho também, fica bonitinho. Porque normalmente as chupetas, de verdade, né? Ficam grande pra eles, né? Então, eu achei a ideia super bonitinha. Aqui poderia ser outra coisa, um bichinho, um coraçãozinho, sei lá, qualquer outra coisa, né? Ela pôs uma estrelinha, ó. É uma estrelinha. Na verdade, são dois... Poderia ser até um botãozinho aqui, ó. A ideia é super bonitinha. Adorei, olha. Dá pra fazer mais até pra... Pra salha e pros outros bebês pequenininhos. A ideia é muito legal. Bem pititinha, pessoal, olha. Veio pra ele. E eu vou mostrar pra vocês quem foi que chegou. Esse vai ser o nosso último pacotinho do ano. Esse bebê, pessoal, eu comprei, eu adquiri ele de uma colecionadora que eu conheci na internet. Ela tá desfazendo da coleção dela. E... Dela eu comprei dois bebês. Esse aqui, na verdade, eu não esperava que ele fosse chegar hoje. Porque... Eu comprei recentemente, mas normalmente demora um pouquinho pra chegar, né? Eu não esperava que fosse chegar rápido. Como chegou... E eu já tava gravando o vídeo. Eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês. Aquela roupinha que veio... É a roupinha que tava no site expondo ele pra venda. Olha, pessoal. Ele é chorão. Ele é um bebê que ele chora. Veio de toquinha, pessoal, ó. A toquinha dele é minúscula. Ele é um chorão, pessoal, ó. Ele já é daqueles bebezinhos, assim, bem recém-nascido, que chora por qualquer coisa, sabe? O cabelinho dele é pintado do jeito que eu gosto, ó. Não que eu não goste de bebezinhos com cabelinhos mesmo, sabe? Mas o cabelo pintado eu acho muito prático. Eu acho muito... Porque eu fico meio agoniada quando tem cabelo e fica tudo bagunçado. Então, eu gosto do cabelinho, assim, porque eu não fico com dó de portoquinha, capuz. Ó, ele tem babinha escorrendo aqui na boquinha, ó. Cadê? Ó, tá vendo, pessoal? Ele tem babinha escorrendo. Ele é todo, assim, bem goeludo mesmo, assim, criança que chora esgoelando, sabe? Ó a linguinha dele, pessoal. Dá até pra ver, ó. Olha que gracinha. Bem avermelhadinho, assim, quando... Sabe quando o nenêzinho tá irritado com alguma coisa? Ele é bem essa carinha. Olha só, pessoal, que gracinha. Bem, eu gostei demais quando eu vi e nem acreditei que ela tava... Que ela tava desfazendo. Olha, pessoal. Quando o bebezinho nasce, assim, que tá inchadinho ainda, né? Ó. Papinho. Ele é bracinhos 3 quartos e perninhas inteiras. Perninha dobradinha, ó. Semi flexionada. Bem vermelhão, ó. Ele é bem nenêzinho recém-nascido. As unhas dele, pessoal. Ó o pezinho. Olha que gracinha, pessoal. Uma mãozinha dele é fechadinha. Querendo... Como se estivesse querendo... Abrir a mão. Se estivesse incomodado mesmo, ó. E a outra mãozinha arreganhada. Toda aberta. Olha. Ai, gente. Ele é tão gostosinho. Ó. Esse aqui vai ser o mascotinho do canal. Olha aqui, pessoal. Ele é da... Da Bountiful Babies. Então, eu acredito. Eu não pesquisei porque ela também não sabe o nome do kit. Então, eu não consegui pesquisar, né? Pra falar pra vocês qual é o kit desse bebezinho. Se alguém souber, puder me ajudar com isso, deixa aqui nos comentários pra mim. Que eu vou ficar bem agradecida, tá, pessoal? Que a gente compartilha aí. Depois, com os outros colecionadores. E amantes, né? Da arte reborn. Que kit é esse? Porque eu não conheço, tá? Eu comprei ele mesmo pela carinha de chorão, assim. De incomodado, sabe? De bebezinho que tá, assim, incomodado com alguma coisa. E eu amei, 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 amei. Deixa eu pôr a chupetinha que veio com ele pra ver se... Se fica compatível. Olha, pessoal. Eu acho que umas supetinhas, assim, pra recém-nascido. Aquelas supetinhas de verdade pra recém-nascido. Eu acredito que até dê nele, sabe? Que não vai ficar muito fora, não. Porque ele tem tamanhozinho, assim, bem pititinho. Mas, ele não é tamanhinho prematuro. Ele é tamanhinho recém-nascido mesmo. Aqueles bebezinhos que acabaram de nascido. Gente, ele é uma delícia de pegar. Dá vontade de ficar com ele no colo, assim. De ficar acalentando, sabe? Que delícia de bebezinho, gente. Que delícia. Olha aqui, pessoal. Que xololô, gente. Que xololô. Eu vou... Eu vou... Tirar a roupinha... O bórezinho que ele veio. Ele veio de bórezinho. Eu vou tirar pra gente ver... Como que é esse corpinho. O corpinho dele é de pano, tá, pessoal? O corpinho dele é de pano. Só as perninhas que são inteiras. Os bracinhos são 3 quartos, como eu falei. Ai, gente. Ele é uma delícia. É... Tem bebês, pessoal, da minha coleção. Que eu... Ah, tem aquele corpinho que eu gosto, ó. Transidinho aqui no peito. Ele veio de fraldinha, ó. Ele veio de fraldinha recém-nascida. É... Tem bebezinhos, pessoal, que eu compro. Que eu vou adquirindo. Ou pela... Ah, bumbumzinho também, ó. Daquele bumbumzinho franzidinho. Que as roupinhas ficam bonitinhas neles. Ele é todo molão, ó. O pescoço dele não é assentado, ó. Ó. Ai, gente. É tão gostoso, né? Quando o bebezinho é assim, todo... Todo molão, ó. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Ele é molão, gostoso de pegar. Olha as dobrinhas. Bebezinho cheio de dobrinha. Olha. Olha isso aqui, pessoal. Quantos detalhes. É... Tem alguns bebês que eu vou adquirindo. Tento, né? Adquirir pela... Por algum detalhe diferente do kit, né? Olha isso, pessoal. No outro pezinho dele. É... Pela raridade do kit, né? Eu busco por bebês, assim, de edição limitada. Normalmente, eu compro os bebês de edição limitada de segunda mão, né? Que saem mais baratos e também... É... Eu já vejo como eles estão prontos, né? É... Mas tem alguns, como é o caso desse aqui, pessoal. Que eu não sei nem o nome do kit. Que eu compro por afinidade do bebê, sabe? Então, assim... Ele também é um bebezinho que eu sei que poucos colecionadores gostariam de ter. Porque mesmo com chupeta... Não sei se vocês perceberam, mas mesmo com chupeta, ó... Você percebe que ele tem essa característica de realmente estar chorando, de estar incomodado, né? Então, assim... Eu sei que para muitos colecionadores não é interessante ter um bebezinho assim. Porque alguns que você vê que tem a expressão de chorando ou sorrindo. Você põe a chupeta. Essa expressão muda, né? E a dele não, tá vendo? Então... É... Poucos colecionadores teriam interesse num kit assim. É... Mas... Como eu já disse, eu gosto de tudo que é diferente, né? E eu sou apaixonada. Gente, eu tô apaixonada nesse bebezinho aqui. Apaixonada real. Então, assim... Alguns bebês eu compro mesmo por afinidade, sabe? Por bater o olho assim e falar... Ah, não, eu queria muito. E é claro, dentro da minha possibilidade, né? Esse aqui é um bebezinho de segunda mão, como eu disse. A outra mãe dele... A outra mãe dele... É... Tava desfazendo dele porque ela queria um bebê... Ou ela quer um outro bebê, né? Adquirir um outro bebê. Então, ela desfez dele. Mas... E eu paguei um preço, assim, super... Super ok, sabe? Porque justamente... É... Das pessoas realmente não terem interesse de um bebezinho, assim... Tão diferente, né? Geralmente as pessoas procuram aqueles bebezinhos com aquela carinha kawaii, né? Queria, assim... Ah, perdão. Assim... Delicada, bonitinha, né? Então... Não... Eu acho ele super bonito, pessoal. Eu não sei se vocês... É... Vão achar a mesma coisa que eu, é claro, né? Mas, assim... Eu acho ele super bonito, então... E como eu disse... Eu o comprei pela afinidade, sabe? De bater o olho e realmente falar... Ah, eu gostei demais. Eu quero pra mim, né? Então... Esse aqui é o meu... Meu novo nenenzinho, pessoal. É o Gael. Ele é tão pequenininho que não dá pra dar um nome muito grande pra ele. Então... Esse aqui é o Gael, tá, pessoal? Eu não sei o nome do kit dele. Se alguém souber, por favor, deixa aqui pra mim. Compartilha aqui comigo pra eu poder... Saber, né? E depois eu compartilho com vocês de novo. É... E pra gente não perder o costume, né? Eu vou preparar tudo aqui... E fazer a troquinha do Gael. Tá bom, pessoal? Pessoal, já arrumei tudo aqui. O Gael já tá prontinho. Dei o amiguinho pra ele, ó. Mas ele não... Mesmo assim, ele não quis acalmar. Dei chupeta. Também não resolveu. Pessoal, brincadeiras à parte. É... É... Como eu falei pra vocês, né? Aquelas chupetinhas de recém-nascido, ó. Neles... Nele eu acho que fica bom, ó. Essa chupetinha aqui... É do Brasil. Eu trouxe pro Oliver. Mas pro Oliver fica grande, sabe? É da Nelpan. Bem pequenininha, ó. E como a boquinha dele é aberta, tem a língua, tudo. Eu acho que o ímã fica distante, né? Então, eu adaptei um ímãzinho pequenininho aqui por cima do outro ímã. Deixa eu ver se foco... Aí. Pra... Pra ficar mais segura, ó. Porque só o ímã normal, sem o ímã pequenininho, a chupeta não para direito. Fica muito... Ó. Ela fica dançando, cai. Então, eu adaptei um ímã pequenininho. Coloquei aqui em cima, né? Do outro ímã. E aí, a chupeta fica justinha. Ó. Que gracinha. Pra ele, eu achei que combinou, pessoal. Não sei. O que vocês acham? Aí, eu provei essa outra aqui também. Que também é uma chupetinha... Fiz a mesma coisa, ó. Que também é uma chupetinha de recém-nascida aí. Aí, do Brasil, pessoal. Ó. Que também era do Oliver. E pra ele, eu achei que ficou bom, ó. Essa daqui, eu confesso que eu não gostei muito. Eu achei que ficou meio grande. Eu fiz o mesmo sistema, né? Mas eu achei que ficou grande pra ele. Não sei. Essas duas aqui, foi as que eu mais gostei. É... Eu tinha falado pra vocês, né? Que talvez as chupetinhas pequenininhas de recém-nascida dava certo e deu mesmo. Pessoal, eu vou colocar a mesma fraldinha nele que veio com ele, né? Porque tá limpinha. Porque tá limpinha. A outra mamãe dele mandou ele com ela já novinha. Então, vou pôr a mesma fraldinha. Vou passar um talco nesse neném. Pra ele ficar cheirinho. Pra ele ficar cheiroso. Oh, meu Deus, como chora. O Miguel é tão calminho, tão tranquilo. Nem parece que tem bebezinho em casa. E esse nenenzinho aqui é bravo. Ó, pessoal. E vou pôr esse macacãozinho aqui, que é mais um pijaminho. Esse macacãozinho, ele veio com o Miguel. É a roupinha original do Miguel. Eu vou pôr nele. Porque eu não tenho muitas roupinhas de recém-nascido. E eu preciso comprar, né? Eu adoro bebês pequenos. E eu tenho pouca roupa pra bebê pequeno. Dá pra acreditar nisso, pessoal? É uma contradição, né? Mas é tão difícil de encontrar roupinha de recém-nascido aqui. Que quando eu encontro, eu até compro. Mas ainda assim é pouca. Eu vou pôr essa aqui. Que eu acho que essa aqui vai ficar bem bonitinha nele. Porque ele é bem bebezão assim, né? Então eu vou pôr esse. Mas essa aqui veio com o Miguelzinho. É a roupinha original do Miguelzinho. Aí. Pronto. Ela é daquelas que é transpassadinha. É bem pijaminha mesmo. Elas são transpassadinhas. Pra dar conforto pro bebezinho. Ai, gente. Que neném bravo, gente. Que xololô. Nossa, pessoal. O papai dele vai estranhar. Porque o papai dele tá acostumado com o Miguelzinho. Com o Kaique. Que são muito tranquilos. E agora chega o Gael, assim, tão bravo. Ai, pessoal. Olha que gracinha que ficou nele. Ai, gente. Olha, sinceramente, parece mesmo um bebezinho recém-nascido. Ai, gente. Que graça. Eu amei. Olha aqui, pessoal. Que coisa mais gostosa. Nossa, assim. Olha, se eu não fiquei lindo, gente. Eu vou passar mais toquinho nessa roupinha dele. Pra deixar ele bem celoso. Ai, pessoal. Que delícia de bebê. Meu Deus. Vamos pôr na toquinha que vem em você. Nem toquinha, assim, de bebezinho recém-nascido, pessoal. Eu não tenho muita. Aliás, eu quase não. Acho que eu tenho uma só. Mas é da Olivia. E a Olivia, geralmente, eu compro coisinhas mais com florzinha. Cor de rosinha, né? Então, pra menino, eu quase não tenho. Gente. Esse é o meu novo menino que chegou. Bravo desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês recebam ele. Mesmo sendo, assim, tão bravo. Com muito amor. Com muito carinho. E... Quero desejar a todos um feliz ano novo. Olha aqui, pessoal. Que graça que ele ficou. Quero desejar a todos um feliz ano novo. Muita saúde. Muita prosperidade. Muita força pro próximo ano. A gente teve um ano bem difícil, né, pessoal? Esse ano. Então, eu quero desejar a todos muita força. Muita... Muita garra. Muita prosperidade pra todo mundo. E... E dizer que estamos aqui esperando sempre o carinho de vocês. Quem puder, por favor, deixa aí o like. E... Até um próximo vídeo, pessoal. E até o ano que vem. Em 2023. Tá bom, pessoal? Tchau.